É oi gente, Neymar, Centurião, vai aparecer aqui nesse canal. Vou até pegar essa tática aqui, a famosa God, porque olha só, tem 3 mil campos ofensivos. E o Neymar, esse Neymar que tô falando, joga nessa posição. Já deixa o likezão, se inscreva no canal e vamos de Cruyff. Tá pra começar bem aqui aquecendo, vai Neymar. Aparece, aparece. Não, Donnie, não, 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 não. Vou pegar aqui, esse carinha aqui, Zellarayan. Triste, gente, outra coisa importante. Me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, beleza? Vamos lá, segue lá pra gente chegar a 200k, falta pouco. Ó, temos aqui, gente, sabe quem? Sancho ou Bernardo Silva. O Bernardo Silva tem 92, o Sancho tem 90, mas eu acho que eu vou de Sancho ou de Bernardo Silva. Quem você escolheria aqui? Deixa eu ver, o Bernardo Silva tem 4 barra 4, o Sanchinho tem 5 barra 4. Vamos de Sancho, vai, pra dar uma alegria. E nada do Ney aparecer, né? E pior que eu vi nos comentários, gente falando, Lucas, eu já tirei esse Neymar duas vezes. E eu não tirei nenhuma ainda, gente. Olha só, que sacanagem que o Donnie faz comigo. Vamos botar o Gak para o time. Draft meio diferente, né? Começando com o Cruyff, o Sancho e o Gak. Agora, de volante, botar o Arnold. Botar o Arnold que é centurião pra trazer mais centurião pra gente. Tá, aqui não foi tão empolgante assim, mas temos o Traoré. E agora vamos para a Zaga. Zaguinha começando com Marquinhos. Marquinhos, cartinha dele, ótima também, né? Essas cartinhas com a camisa da seleção dos jogadores são incríveis. São lindas, na minha opinião. Pena que o Brasil não conquistou o X, amigos. Ai, meu Deus, mais um ano sem X. Mais uma Copa sem X. Hernandes, time base tá legal. Tirando meio campo ofensivo e um zagueiro ali, o resto tá legal. Ó, Hakimi. Tô curtindo, tô curtindo, hein? Tô curtindo. Vamos ver no gol agora. Tá, dúvida que eu não escolho. Nenhum desses dois escolho. Eu já falei pra vocês. Ou é Terry Stegen ou é nada, né? Tem o Henderson e tem o Vlach Odimos. O Henderson, ele ganharia três pontinhos em trozamento. Mas como eu vou mudar muita coisa ainda, eu acho, né? Então, eu vou botar o Terry Stegen que é melhor. 87 classificação e nada do Neymar. Goleiro, goleiro, goleiro. Lafonte, Leno, Leno, Lafonte, Leno. Agora, preciso de um zagueiro bom. A do Nier não escutou. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Mandou o zagueiro bom. Eu ia pegar esse fio de alba até, confesso pra vocês. Mas, cara, Van Dijk, né? Aí, ó, já toma. Aí, melhor... Mano, deixa eu até botar aqui o Leno, ó. Mais entrosamento pro time. Pronto, coisa linda. Falta o meio campo ofensivo e o time tá pronto. Claro, o Neymar também, né, gente? Mas o Neymar, ele... Ele não vem, cara. Não tem jeito. Eu posso montar um milhão de draft. Aquele Neymarzinho não aparece pra mim. Aqui foi péssimo. Tá aparecendo pouco o Icon também, né? Só apareceu a primeira vez ali com o Cruyff. E temos pouquíssimos Icons. E agora vai começar a aparecer um monte de ponta. Será? Ponta não entra nessa tática, não, pô. Vou pegar ele, tá? Apesar de não ter a posição dele. Agora, agora, agora... Calma que foi bom. Calma que não foi ruim, não. Pô. É. É. Pronto. Temos um goleiro épico. Um goleiro lenta. Um goleiro... Maravilhoso. Mas sem Neymar. Caramba, mano. Faltam quatro cartinhas só, gente. Donovan. Reta final, reta final. Bora. Não, cara. Não, 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 não. Griezmann. Vai agora, Donier. Agora, ajuda a gente. Ai, mandou o Neymar. Mas não é esse, cara. Não é esse Neymar, mano. Não é esse Neymar. Abdi Pelé. Olha, eu queria testar muito o Verratti. Eu acho que eu vou testar, tá? 85 de ritmo. Só que eu tô precisando de meio campo defensivo. Só botaria o Verratti em meio campo central mesmo. E agora, gente? Será que eu testo esse Verratti aqui? Tem defesa boa? Tem um físico? É, vamos testar esse Verratti só pra ver o que vai dar, vai? Bota o Verratti ali, fora de posição. Ok. Ainda temos o Coxa. Não foi dia de Neymar. Tem essa cartinha maravilhosa do Marquinhos e do Cruyff, que é boa, e do Gakpo, né? Mas, cara, não tem o Neymar. É uma cartinha épica do nosso amigo ali, Verratti. E vou testar ela, cara. Mas triste que eu não consigo, Ney. É, o time vai assim. Vai assim. No geral, temos bons jogadores em todas as posições. Vou botar o Bruno Laje pra dar mais entrosamento. E aí tá o resumão do nosso draft, tá? Classificação, ficou sem. Cravadinho. 88 e 12 de entrosamento. Vamos lá testar o time. Olha o time dele. Conseguiu um Arnold brabíssimo. Cavani sem time. Mas também não tem Neymar, então tá bom. Vamos lá, hein? Vai passar aqui pro Hernandes. O Hernandes parou de correr, vocês viram, né? Do nada. O Hernandes... E o detalhe, ele ficou lá em cima. Ai, a zaga aberta. Caramba. Sai fora. Foi na bola. Foi na bola. Foi nada. Foi nada. Hum. Boa, meu moleiro. Pensei que não ia chegar na bola, não, hein? O cara botou o Eusébio, hein? Vem de Eusébiozinho, icon pra cima da gente. Demora pra cobrar o escanteio. O Sancho sai do cantê, saiu bem. Boa. Ai, vai perder do Arnold, não. Pô, jogada do Verratti. A gente não tá conseguindo entrar na área. Ai, quase, mano. Vai, 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 bate. Ai, que defesaça. Escanteio, vamos. Quem vai? Nossa, que defesa, mano. Escanteio de novo. A bola vai ficar com a gente, eu acho. Pô, jogada. Que isso, mano? Que jogada foi essa horrível? Boa. Chuta cruzada mesmo. Ai, o Cruyff é... Mano, o Cruyff é sacanagem de bom, né? E olha que nem a cartinha dele mais apelona. Mas não tem jeito, o homem é brabo. Boa jogada. Bolão. Bateu o... Quem foi? Foi o Sancho, né? O time tá chegando fácil. O cara escapou. Ai, boa. Fechamos na hora. Esse Verratti é bom, viu? Essa cartinha do Verratti tá bem boa. Sancho já ganha. Ai, esse Lucio salvou. Tá o Lucio passando ali, mano. Ó. Aí o Traoré veio. Salvou a gente. Meu Lucio tava dando uma opção boa no ataque. Saiu correndo. Apareceu bem ali. O Gap escapou bem. Bora, 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 bora. Ó o Cruyff. Passou no meio de dois. Depois acabou perdendo. Tô jogado. Tabelinha linda. Devolve. Tocou. Verratti não conseguiu chegar. Ó o Marquinhos. Boa. Ai, Verratti. Vai levando. Nossa, deu uma... Escapada linda. Tocou atrás. Bateu. Pegou. Voltou. Ai, Cruyff se perdeu, gente. Era mais um. Ih, deu certo ainda pra eles. Ai, Marquinhos. Vacilou. Vacilou. Boa, meu goleiro. Tem que tirar daí. Ih, Rafa. Sozinho. É pra... Não, perdeu. Bora, Gap. Acabei errando aqui. Nosso time deu uma vacilada na marcação, né? Deu uma desestruturada aqui. Salvou agora o Arnold. Tá o Verratti já passando, mano. Essa cartinha do Verratti tá brava. Só foi o falado e perdeu a bola. Mas tá jogando muito. Ó o perigo. A gente tá logo pra tomar um gol pra fora. Mano, o nosso time não tá conseguindo sair, mas ele não tem. Fica preso no meio campo. Não consegue criar. O time tá... Tá precisando acertar o passo aqui, ó. Passou lá, passou lá. Boa bola. É isso. Uh, rapaz. É o Cruyff. Nossa senhora. Ai, não perde, Gakipuzinho. Bora atrás dele. Bora atrás dele. Não, deixa não. Deixa não. Tá ligado, né, meu filho. Tá vencendo quem jogou melhor. Boa jogada. A Hakimi tá preso aqui, mano. Boa, Hakimi. Boa, Hakimi. Ai. Briga. Não. Caramba, a bola não escapa. Boa jogada. Linda. Não, mano. Eu não consigo fazer mais um gol. Que nervoso. Escapou bem o Sancho agora. Boa bola. Não. Agora. Mano, eu mandei... Mano, tá impedido. Mas eu juro pra vocês que eu mandei ele finalizar pro gol. Ele cabeçou pro lado como se fosse um passe. Eu apertei o botão de chute ali, mano. Finalização. Boa bola. Aqui, ó. Mano, era só fazer um passe fraco, gente. O time não tá acertando os passos. Não sei porquê. Acabou o jogo. A gente venceu. Poderia ter vencido demais. Mas, cara, segundo tempo o time não conseguiu finalizar ali. E o jeito pra fazer o gol, né. Conseguia chegar. Conseguia criar. E não conseguimos achar aquela finalização boa pra fazer o gol. Mas, cara, uma coisa é verdade. O Cruyff joga muito. Essa cartinha do Cruyff nem é mais apelona. É muito boa. E o Marquinhos e o Van Dijk fizeram uma zaga linda. E o Verratti também jogou muita bola, tá. E ainda tô caçando Neymar. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.